Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim a conversar com o chegado bem do meu lado Corajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, transpirei meu cabeção Eu vou me levantar, pra onde ela está Um rosto lindo e um sorriso encantador Veio um jeitinho de falar que me pirou Me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador Veio um jeitinho de falar que me pirou Me pirou o cabeção E ela era show E o piercing dela refletia a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos ao seu movimento Acho que é a hora de uma aproximação De um grande aluno sobre essa condição Nessa história de pirar meu cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador Veio um jeitinho de falar que me pirou Me pirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador Veio um jeitinho de falar que me pirou Me pirou o cabeção